O relatório recente do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados divulgou que o número de pessoas fugindo de guerras, perseguições e conflitos ultrapassou a marca dos 70 milhões em 2018. É o maior número registrado em quase 70 anos de existência do órgão. Esse tema urgente e atual é tema do documentário Fogo no Mar, no italiano Gianfranco Rossi. O filme começa acompanhando a vida de uma família de pescadores na ilha de Lampedusa, na costa sul da Itália. Como que, para situar o espectador no local que se tornou a linha de frente na crise de imigração na Europa, Lampedusa tem frequentado as manchetes mundiais por ser o primeiro porto de escala para centenas de milhares de imigrantes da África e do Oriente Médio, que tentam começar uma nova vida no velho continente. A câmera de Gianfranco, ora embarca no resgate de africanos num bote, ora se insinua na cabine de um radialista ou na cozinha de uma senhora idosa, que houve a notícia de um desses trágicos naufrágios que tragam centenas de vidas. Fogo no Mar aborda por tabela as guerras civis que afetam países marcados pela desigualdade social. A dificuldade de acolher tanta gente em condições, nossa, desesperadoras. E a dívida é impossível de liquidar dos países ricos e imperialistas com as nações mais pobres. Claro, se no mundo inteiro a gente tivesse políticas públicas mundiais, não territoriais. Mas isso é um papo mais profundo. O filme é cheio de cenas impactantes, como as que mostram corpos sendo retirados dos barcos, aquele sofrimento, ou pessoas semi-inconscientes, encharcadas de óleo, diesel, intoxicadas por terem sido expostas a vazamentos de combustível. Mas o áudio dos pedidos de socorro pela rádio durante o naufrágio impressionam ainda mais. Nossa, ficou toda arrepiada. Ou um comovente desabafo de um médico que diz que não importa quanto tempo realiza esse tipo de tarefa, não dá para se acostumar a fazer autópsias de crianças. Ai, meu Deus. Dá até um negócio aqui no peito, só de falar isso. Ou de mulheres, gente, de mulheres que deram à luz enquanto suas embarcações afundavam. Isso é muito sério. Gianfranco Rossi já havia sido premiado com Leão de Ouro, no Festival de Veneza, com o documentário Sacro Grá, longa em que o realizador descobre um novo mundo, com uma inacreditável fauna de personagens explorando os limites da autoestrada Grande Cordão Circular que circunda Roma. Já Fogo no Mar foi indicado ao Oscar de melhor documentário, longa-metragem, além de ter sido o primeiro filme da sua categoria a conquistar o Urso de Ouro, o prêmio máximo do Festival de Berlim. É um argumento, uma bandeira, um pedido de socorro mundial, necessário para todo mundo parar e analisar novas possibilidades de ajuda. Vamos acabar de vez, né, com essa desigualdade social. Não dá mais. Três corpos recuperados ieri no naufrágio vencido a 60 milhas da Lampedusa, vieram também os corpos de mulheres e bambinas. No barcone, que é naufragado, vieram embarcate 250 pessoas e até agora foram recuperados 34 corpos. Eram desidratados, eram desidratados, eram afamados. É o dever de cada homem que seja um homem ajudar essas pessoas.